A gente tá vendo vários jovens prodígios, não é? Agora tem mais uma aqui. Ela só tem 11 anos, mas já conquistou títulos, como Miss Brasil, Princesa 2019, Miss Princesa Minas Gerais 2018, Miss Mirim Elegância 2019, nossa, ela é muito chique, Miss Varginha 2020, ela é estudante, bailarina, atriz em formação, e ó, no Instagram, ela possui mais de 77 mil seguidores. A gente vai conhecer agora a influencer Mirim, Bruna Garcet. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Oi. Prazer em te conhecer pessoalmente, Bruna. Prazer, é todo meu. Conta pra mim, como é fazer tudo isso com 11 anos? Então, é um pouco difícil, porque também tem a escola, os estudos, mas eu e a minha mãe, a gente sempre vê um tempo onde dá pra fazer tudo um pouquinho de cada. E como que você, de repente, decidiu falar, quer saber? Eu vou participar desse concurso aqui pra ser Miss. Como é que foi isso? Você que quis? É, foi bem quando eu era bem pequenininha, aí eu via na televisão muitas coisas, e eu decidi fazer, e aí eu comecei a, na minha cidade, fazer concursos e várias outras coisas. E qual que é a sensação quando você vai participar de um concurso, por exemplo? Ah, é uma sensação muito boa, né? Porque você vai estar lá, você vai entrar, é muito boa. E o que a sua mamãe acha, assim? A minha mãe me apoia muito, ela apoia nas minhas decisões, né? E ela também acha muito legal, ela sempre gostou muito de tirar foto, essas coisas. E eu vi que você gosta muito, né, de arte, você quer ser atriz, uma das profissões que você quer, não é? É. Por que você decidiu ser atriz, assim? Ah, porque eu acho muito legal você atuar na frente de uma câmera, naquelas telas verdes, eu acho muito legal. Naquelas telas verdes que você pode pôr o que você quer no fundo, não é? E você já teve várias experiências, você já fez teatro também, né? O que você gosta, assim, o que você já fez de um teatro que você gostou muito? Eu gosto muito de decorar as falas, aí eu pego, né, o outro personagem, começo a trocar ideias, acho muito legal isso. E você acha que atrapalha no estudo? Acho que não, porque é só você estabilizar um tempo, né, para os estudos e para isso. E o que você, olha, a gente tá vendo fotos ali, do que que é? É da minha apresentação de balé da Branca de Neve. Ai, que lindo! Quando foi, Bruninha? Foi em 2020, na apresentação de fim de ano. Que legal! E aí você canta, dança. Aquilo que sonhou, mas não é, vou repetir o que você falou. Um dia, um dia, eu serei feliz. Que legal! E tô vendo ali imagem que a mamãe com certeza tá gravando, não é? É. Ela vai em tudo com você? Vai, ela sempre me levou nos eventos, nas apresentações, em tudo. E além disso, o que mais que você gosta de fazer? Eu gosto muito de... do mar, de ver filme, assim, sabe? Eu acho muito legal de ver séries, de ver filme, de jogar com os meus amigos. Eu fiquei sabendo que você arrisca até na cozinha, porque tem até aqui, ó. Conta pra gente, o que você trouxe pra gente aqui? Eu trouxe um pão de queijo do meu estado, porque é de Minas. Ai, Minas, eu adoro pão de queijo, viu? E aí você que fez? Foi sim, eu que fiz. Que chiquérrimo, eu vi no seu Instagram que você faz, vê você fazendo salmão, um monte de coisa, não é? Sim, eu sempre gosto de fazer essas coisas de culinária, eu acho muito legal. Ali você tá cozinhando o quê, Bruna? Eu tô cozinhando um salmão. Ah, viu? Falei que eu vi? Tô esperta. Você gosta de fazer? Gosto, eu adoro. E o que as suas amiguinhas falam, assim, pra você? Quando elas veem você atuando, fazendo coisas no Instagram, por exemplo. Minhas amigas gostam muito disso, porque elas também, o sonho delas é ser isso, de algumas, né? E elas me apoiam também muito, minhas melhores amigas. A gente fala que hoje a gente fica muito tempo na internet, né? E fica muito tempo no Instagram. O que você acha de positivo a internet, por exemplo? Eu acho que você pode espalhar coisas boas pra internet, porque existem muitas outras pessoas postando negatividade. Eu acho que a gente pode espalhar coisas melhores. E o que você acha de ruim que tem na internet? Ah, eu acho que tem muitos comentários negativos em fotos, em vídeos, em qualquer coisa assim, sabe? Zoando uma pessoa. Eu acho isso que não precisa isso, né? Porque a pessoa posta com tanto amor e aí vem um comentário ruim. E quando isso acontece? Já aconteceu com você alguma vez? Você vê alguma coisa e fala assim, ai, essa pessoa não foi legal comigo aqui? Então, é minha mãe que admira essa parte, porque também eu sou muito nova pra isso. Então, eu nunca vi um comentário assim. Ai, que bom, né? Porque a mamãe cuida de tudo. Sim. E o que você acha da sua mãe cuidar dessa parte? Ai, eu acho bem melhor, porque também tem muitos riscos na internet, né? E eu acho muito bom ela cuidar. E eu vi que uma das coisas que você quer fazer é medicina também, não é? Você falou que você tem sonho de ser médica também, e aí... Mas ela quer fazer tudo, vocês ouviram? Eu tenho uma sobrinha que quando ela era criança, Maria Júlia, um beijo pra você, Juju. Porque agora ela já tem 13 aninhos. Ela falava o seguinte, eu quero ser isso, isso, isso. E eu falava, nossa, que legal, mas por que você quer ser tantas coisas? Ela falava, porque o futuro é grande, Titia. Então, realmente, o futuro é grande. Porque olha quantas coisas você já faz com 11 anos, né? Pra fazer medicina. O que você acha que você vai precisar? No caso, medicina era o meu sonho, acho que de 2020. Gente, agora mesmo, eu quero muito ser bióloga marinha. Que demais! Eu acho muito legal, né? O mar, os animais, eu adoro. Ai, é lindo mesmo. E a gente tem tanta coisa pra estudar e pra conhecer. No nosso Brasil, a gente tem tantos peixes, tanta coisa linda pra gente ver, não é? Tubarão, baleia, nossa, tem muita coisa linda. E como que vem esse interesse, assim, por biologia? Olha, eu sempre gostei muito de ir ao mar, de ir na praia. Eu sempre gostei muito de ver filmes, assim, de mar. E aí, eu comecei em 2020, porque um tantão de tempo na quarentena, comecei a me interessar por biologia marinha e agora é o meu sonho. E você quer continuar sendo influencer também? Sim, eu pretendo ser os dois, né? Mas, sim, eu quero muito, se eu tiver um dia oportunidade, de fazer alguma série, alguma coisa assim. E o que você achou? O ano passado foi um ano mais difícil de ir pra escola, né? As aulas foram mais online e tal. Então, ficou mais tempo em casa. O que você fez com esse tempo seu? Olha, nesse tempo teve as aulas online, então eu comecei a me dedicar mais às aulas online, porque também é muito difícil, né? Você ficar no computador durante várias horas. E agora eu comecei de manhã, então eu tenho que acordar às seis da manhã. Bem cedo. Muito cedo. E aí, você estuda de manhã, como é que fica o seu dia? Sim. O meu dia, às vezes, a aula dura até das sete a meio de meio, né? Então, eu fico muito tempo no computador. Mas aí, depois, eu tenho balé, jazz, eu faço essas coisas. E também tem algumas aulas fora da escola. É, o que você mais faz? O que eu mais faço mesmo é o balé e o jazz, mas também a escola tem muita coisa, muito desvejo. Já tem muita tarefa também, não tem? E você gosta da dança? Gosto. E quando você faz, por exemplo, uma peça, como a gente viu aqui da Branca de Neve, você canta, você dança, atua, faz tudo isso junto? É, tem que misturar tudo, porque na hora que você tá dançando, você tem que cantar um pouco da música, você tem que prestar atenção nos movimentos, é muita coisa. É muita coisa, muita concentração, não é? É. E ainda tem que estudar. É. Então, é complicado fazer essa rotina toda, não é? É um pouco complicado, mas a gente vai se acostumando, aí fica bem legal. E você acha que as suas amigas que fazem isso também, hoje é mais comum a gente ver as crianças fazendo várias coisas? É, as minhas amigas, elas também postam alguns vídeos no TikTok, sabe? Aí eu gravo com elas também. E elas também estudam comigo, né? Uma das minhas maiores amigas se mudou lá pra Maceió, mas a gente ainda continua tendo contato. Porque agora tem a internet, dá pra gente fazer e conversar com todo mundo. Então, se fosse pra você falar pras pessoas assim, no futuro você já disse que ia ser bióloga, mas como que a gente pode? A gente viu um exemplo lindo do Edu agora, né? Com 18 anos, indo pra Harvard. Você, com 18 anos, você já pensou mais ou menos o que você vai querer fazer? Então, eu com 18 anos aprendendo a me formar, né? Entrar numa faculdade boa e ser feliz, né? Ser feliz, não é? O que é ser feliz pra você? Ah, ser feliz é você acordar todos os dias bem feliz, tomar o café, passar o dia. Assim, não é todos os dias que a gente vai estar feliz, mas ter muito amor, ter a família, ter amigos, tudo. Isso é muito importante, não é? Eu quero comer um pedaço desse pão de queijo. Vamos? Vamos. Então, ó, eu vou comer um pedaço desse pão de queijo, diretor, pra gente ver se tá gostoso, porque na próxima vez ela pode vir aqui fazer uma receita, e eu acho que podia. Por favor, come junto comigo. Então, vou pegar um pedacinho também. Como chama a mamãe? Minha mãe chama Carolina. Carolina, a mamãe tá aqui, viu, gente? Sim. Arrasou? Arrasou, minha gente. Que delícia. É mineirinho, ai, que tem gosto de queijo de verdade. Bruninha, eu amei. Ai, que bom. Amei. Ó, já serve pra fazer receita aqui também, diretor. É atriz, canta, dança, estuda, quer fazer biologia, é influencer digital. E Miss, né, que a gente falou aqui. Tem foto sua, eu quero ver. Ai, que linda. Que linda. Miss Varginha. Quantas meninas tinham, mais ou menos? Vai bastante? É, tinha uma... Boas meninas, né? Eu acho que umas 10, assim, pra desfilar. E aí, depois, foi classificando em top 5, top 3, enfim. Que legal, hein? Demais. Olha, falei pra vocês pra mostrar a mamãe, né? Que a mamãe tá aqui. Fica aqui do lado, né, mamãe? Minha mãe tem vergonha de ficar nas telas, mas eu adoro que ela fica. É, né? Eu acho que a gente sempre gosta de mostrar a mãe, porque a mãe da gente é um orgulho que a gente tem, não é? É, a gente veio das nossas mães, então a gente gosta de mostrar, né? E ela ainda fica do seu lado o tempo inteiro? Fica sempre. Você acha que ela tem orgulho de você? Olha, eu acho que a minha mãe tem orgulho, eu também espero. E a minha mãe sempre me apoia em tudo, ela sempre... Tudo que eu faço, ela sempre me apoia. Isso é importante demais, né? A mamãe tá junto, apoia, eu vou deixar aqui pra eu terminar de comer depois. A mamãe é bom sempre a mamãe apoiar, você continuar estudando, né? E eu queria que você deixasse um recado pras pessoas, porque a gente gosta muito de trazer vocês aqui. Sim. Porque vocês são destinados a fazer dedicados, não é? Fazem várias coisas ao mesmo tempo. Tem vontade, pensa no estudo, no futuro. E eu queria que você falasse um pouquinho pras meninas, assim, que de repente tem vergonha de aparecer na internet, mas tem vontade. O que elas podiam fazer? Olha, o meu recado pra vocês é que vocês não tenham vergonha, vai ter comentários negativos e positivos, mas não me ligue pra isso. E também nunca desista dos seus sonhos, porque vai ter muitas coisas ruins que vão acontecer, mas um dia o seu sonho tá lá e você vai conseguir. Com certeza vai conseguir. Mãe, parabéns pela filha que você tem, viu? Que Deus abençoe sempre e que vocês possam voltar outras vezes aqui que a gente quer acompanhar. Muito bom, viu? Um beijo pra você, grande. Muito obrigada. Seja bem-vinda na nossa casa. Conte pra gente um pouquinho da sua vida e já pede pra todo mundo que tá em casa te seguir. Aproveita aí. Sim, eu acordo todo dia às seis da manhã, porque eu tenho aulas online, né? E eu fico até meio de meio no computador. Depois eu tenho também algumas aulas particulares com os meus amigos. Depois eu tenho jazz, balé, essas coisas de cotidiano. E eu queria também mandar um beijo pras minhas melhores amigas, que também me apoiam muito. E pra toda a minha família. Manda beijo pra todo mundo e fala suas redes sociais. Minhas redes sociais é Bruna Garces, vocês podem seguir lá. Eu posto várias coisas do meu dia a dia. Muito bom, seja bem-vinda na nossa casa. Sucesso pra você, continue brilhando, viu? Muito obrigada. Um beijo no seu coração, viu? Ah, muito linda, gente. Que coisa fofa. Olha, já tá indo pra perto da mãe. Quer colo mais gostoso do que mãe, gente? Não tem, não é não? Não tem.